E aí, garbosa do RDC, chama aqui o canal que mais ajuda. O aquarismo brasileiro continua online agora em 2023 também. Já sabe, quer enviar o seu vídeo? Tá tudo explicadinho aqui na descrição, faz tudo certinho. E tenha paciência, que é muito envio, mas uma hora vai entrar. Demorou? E agora, sem mais delongas, vamos reagir ao aquário do Marcos. Salve, pessoal do RDC, meu nome é Marcos, eu estou em Botucatu, no interior de São Paulo. Abraço, Botucatu. Eu queria mostrar para vocês meu aquário de 250 litros, ele é plantado, né? É um aquário de 1 metro por 50 por 50 e ele é todo artesanal. Eu fiz a colagem dos vidros, essas cantoneiras aí e tal. Gosto quando a pessoa tem um aquário desse tamanho e não acha que ele é jumbo, né? Eu vou encher de um monte de dinossauro dentro do aquário. Não, gostei bastante disso. Móvel, filtragem, iluminação, tudo. Deixa eu mostrar aqui mais perto para vocês. Aqui a fauna. Não está completa ainda, né? Tem 19 neons e 9 barbos rosados. Bom tamanho de cadone. A flora. Tem liminófila, ceciliflora, cabomba. Boa. É a nubianã, nubelanceolata, musgo de java. Só a planta que eu gosto. Só a planta que eu gosto. Tem aí também duas que eu não me lembro o nome quase nunca. Uma folha de amendoeira ali. Nunca. Tem umas folhas de amendoeira aí para acidificar o pH um pouco, né? E é bom, ela tem compostos nutaninos que é bom para cicatrizar, cicatrizante, é bom para fungo. É assim, é como se fosse um fitoterápico, né? Para os peixes, assim. Tem 6 e 8. Os parâmetros todos zerados, né? Amônia, nitrito, tudo. As rochas são coletadas, os troncos são coletados também, né? Como é caro rocha e tronco no eucarismo, né? É, rapaz. Aqui em cima dá para ver a iluminação, é feita com lâmpadas de LED, né? Tem 4 lâmpadas de LED, duas de 30 e duas de 9. É isso, porque a luminária também está cara. É isso aí. E mais duas lampadazinhas daquela com um espectro maior. Boa. É, o móvel, eu tinha um batente antigo de porta que eu cortei. É disso que a gente gosta, parabéns. Tendo caprichoso, tendo habilidades manuais, não é que você tem que fazer as coisas aí, não é? A gente não é marceneiro e vidraceiro, a gente é aquarista, tá? Diga-se de passagem. Mas se você tem o material e tem habilidade e tem tempo e disposição, por que não? Não é mesmo? Porque as coisas realmente estão muito caras. E às vezes até montar, geralmente o que eu vejo de projeto aqui sai mais barato, bem mais barato. Mas às vezes o cara quer fazer uma coisa que sai mais cara também, tudo bem, tá ligado? Mas nesse caso aqui ele já tinha o material e ficou muito garboso. E que dia, meus amigos. Que dia. Era peroba rosa, olha que madeira bonita, eu gosto muito dela. Bonita mesmo. Eu montei o móvel, bem reforçado. Aqui tem os produtinhos da Paganóis, posicionador de água, testes, etc. Aqui o filtro, que eu fiz com uma bombona de 21 litros. Muito bom. Olha aí, ó. Também o canister também tá caro, né? Olha lá que legal. Maneiro. E às vezes você pode fazer, dimensionar melhor, né? Pra você. Caso ele não usa um Samp e tudo mais. Gosto, gosto disso. Incentivo. Talvez, mais uma vez por isso, tem lojista, importadora, que não gosta muito de mim. Mas incentivo mesmo, assim. Porque não adianta gostar de mim também, não valorizar meu trampo, não tornar a coisa mais acessível também. Mas não gosta mesmo. Então, eu incentivo mesmo e vou continuar incentivando, porque isso, pra mim, só agrega, só faz o hobby crescer e não o contrário. E não o contrário. Demorou? Tem cerca de 4 litros de cerâmica e 3 tijolos picados aí, né? Que tinha espaço, não tinha mais cerâmica e eu botei tijolo mesmo pra aproveitar. É. Eu já sou contra o tijolo pra esse tamanho de aquário. pra esse tamanho de filtro. Teria que ser muito tijolo. Mas como você tem misturado com mídias tradicionais pro aquarismo, aí a gente passa o pano. Que coisa que eu não costumo fazer. Mas se não tivesse misturado, não tinha a passada, não. Tá. É. Mas é melhor ter tijolo do que nada também. Diga-se de passagem. A tampa. Na tampa aqui tem um termômetrozinho. Boa. Tá em 27.7 aí, né? Mas geralmente fica entre 26 e 28. Dependendo do dia, mais frio e mais quente. Né? Tem um termostato aqui atrás, escondido. Boa. E eu vou mostrar pra vocês uma trapizonga aqui que eu fiz também, que eu sei que vocês gostam. É um novo nome pra gambiarra. Trapizonga. Vamos usar essa palavra. Eu gosto, vocês sabem, vocês sabem que eu gosto de palavras assim, né? Eu uso muito garboso e tal. Trapizonga. Trapizonga. Vamos ver se eu lembro dessa palavra. Vocês comentem aí. Pra ficar na minha... Trapizonga. Pra ficar na minha memória, pra gente usar essa palavra. Toda vez que a gente vê uma gambiarra de respeito, a gente fala, ó, trapizonga aí. Uma parada nossa, demorou? A gente já tem um dialeto muito nosso aqui, que o aquarismo incorporou, né? Isso é legal. Mas vamos na trapizonga aqui. Bom, a trapizonga é essa aqui, ó. É um balde. A trapizonga. Tem litros. Eu botei aqui atrás a antiga... O antigo filtro, né? Do aquário. Tá cheio de perlom e carvão aí dentro. Eu deixo rodando aqui. Tem uma bombinha de mil litros aqui dentro. Eu deixo rolando aí, né? De dia e tal. De noite eu desligo pra ir dando uma limpada na água. Boto o condicionador aqui. Acerto o GH. E ali dentro tem... Não sei se dá pra vocês verem. Tem uma trouxinha ali com folha de amendoeira também. Pro pH chegar, né? No ponto. Legal, legal. E aqui eu deixo tapado, porque a gente não quer criar mosquito. É isso. A gente quer criar peixe, né? Então... É isso. Esse aqui é o meu aquarinho de quarentena. Olha lá, tem o bônus. Com o Isamel aí, esperando pra entrar. Boa, boa. Só um adendo. O aquário de quarentena não precisa ser ciclado. Nem ter substrato. Nem ter... Nem ter hardscape. Por quê? Porque ele é um aquário que se precisar medicar, você te facilita. Se precisar limpar, te facilita. Não ter nada. Tá pelado. E como é um aquário que obrigatoriamente você vai ter que fazer manutenção frequente, né? Pra reposição de remédio. Pra tirar essa água. Então, ele... Por isso, não precisa ser ciclado, tá? Você precisa ser... Você só tendo um filtrio de espuma ali, tá? De bom tamanho, tá? Não é obrigatório ser desse jeito que eu falei, mas é o mais comum e é o mais fácil. E aí, ao meu ver, é o mais eficaz também. Demorou? E tanto pra um aquário quarentena, quanto pra um aquário hospital, certo? Bom, eu queria a opinião de vocês, pessoal, porque a fauna, como eu falei, não tá completa ainda, né? Eu quero colocar ainda aquela colisa, né? Que tá lá na quarentena. Um cardumezinho de coridoras. Queria colocar camarão fantasma também. Ok. E algumas ampulares. Aí, esse GH, inclusive, eu acertei ele pra ficar entre 5 e 7, mais ou menos, pra essa turma aí entrar. Boa, boa. Bom, espero que vocês possam publicar o vídeo em qualquer momento aí. Tá publicado. Eu gosto muito do canal de vocês. Acho muito legal esse estilo, né? Que vocês não passam o pano, mas também não chegam na voadora. É, cara, é bem importante falar isso. Muito obrigado, primeiro. Chegar na voadora só afasta. Durante muito, muito tempo, as pessoas que se diziam influenciadoras, se achavam que eram donas do aquarismo, porque apareceram antes, né? Mais ou menos. Eram muito estúpidas com as pessoas que estavam entrando no hobby, como se elas fossem obrigadas a saber, como se tudo fosse óbvio. E afastando as pessoas do hobby, assim, com uma arrogância tremenda. Não só em vídeo, como em outras mídias também. Pessoas que estavam, sabe, copiando artigos gringos, achando que eram donas da parada. E foram deixando de uma forma tão tóxica o negócio, contaminando tanto que as pessoas tinham receio de falar nos grupos, o receio de... E algumas pessoas também foram tomando pra si essa personalidade de ser agressiva no hobby. Não, o hobby tem que ser a base de paulada. Claro que o hobby do aquarismo é pra ser zen. O bagulho que, sabe, tem a parte de aquapaisagismo, tem toda a cultura oriental embutida, os alemães também fazem. Então, tipo assim, uma parada é um hobby. O hobby é pra relaxar, é pra ser zen. É pra você fazer crítica construtiva mesmo. Porque você, como gosta do hobby, você quer que as pessoas prosperem também, evoluam. É legal ajudar. Ah, e esse é o tesão da coisa, esse é o amor do negócio. Quando você quer ser arrogante, quer chegar na voadora e você não tá ajudando nada também, isso não mostra que você tem conhecimento também no negócio. Mostra que você é babaguinha, né? Então, a gente sempre tomou essa postura desde o começo. A gente também foi recebido assim, tá? Por pessoas que nem eram tão relevantes no hobby e achavam que eram. E é isso. Hoje, graças a gente construiu essa comunidade, né? A gente tem essa relevância no aquarismo junto com vocês, assim. Eu acho que todo mundo é aquarista. Tendo uma caixa de vidro, todo mundo é aquarista, demorou? E um aquarista de verdade, ele é um bom observador da natureza, né? Ele faz o melhor para os seus peixes, né? E só. E basicamente só. Não tem amador profissional. Eu sou melhor, eu sou pior. E, sobretudo, ele gosta, ama o hobby, que é para passar o hobby para frente. Basicamente é isso, né? E todo aquarista está igual, está todo mundo no meu patamar. Não tem, pô, sou um aquarista melhor. Por quê? Que curso acadêmico superior você fez, né? Que artigo científico você publicou? E mesmo se publicou. E mesmo se publicou, né? A gente está falando de um hobby, né? Não de uma cadeira, de uma matéria, né? É isso. Só esse desabafo aqui. Porque quem acompanha a gente ao longo de metade de uma década a mais, né? Quase sete anos. Quem acompanha a gente nesse período viu, viu? Porque a gente passou por um monte dessas coisas assim. E tentou doutrinar a galera, assim, no bom sentido da palavra, assim. Tentou, tipo assim, bom, gente, vamos ser mais gente boa. Sabe? Vamos fazer um hobby mais legal, cara. Tipo, o hobby tem que ser legal. E tudo mais. E vamos, vamos... Não é porque o cara tem uma gambi que, tipo, pô, o cara é menos. Não, porque às vezes o cara teve tanto carinho, tanto capricho, ficou melhor do que aquele que tu comprou. Então, vamos, vamos pôr o pé no chão e menos, tá ligado? É isso. Então, é legal que vocês são assim e reconhecem que a gente é assim também, demorou? Então, eu queria que vocês me ajudassem a pensar nessa fauna aí. Beleza? Eu acho que a sua sugestão é a melhor. Porque você não falou nada fora. E é isso que você tá em mente, que você quer. Eu acho que é isso. Agora, quem tem outras sugestões que, de repente, a gente não visualizou, comenta aí. Um abração pra vocês e sucesso, quer dizer, mais sucesso, né? E até a próxima aí. Abração. Obrigado. Foi o Aquário do Marcos. O que que achou? Faça a sua crítica construtiva, suas mensagens positivas, sempre pra unir, não pra afastar. Marreta, marreta, marreta o like, envia o seu vídeo, se inscreve nesse canal. Beijos e tchau! Tchau!